Abertura Abertura Colombia Seguimos Sabri Estamos preparados Depois eu'attends com Lessons le coach Organize-o Com Nick Você vai descendo à Doha com a tenue tradicional, não sabemos mais ainda. Mas você vai descendo à Doha com a tenue tradicional. Agora, você vai colocar o seu vétimento de abanguene e engenhuac ou se colocar no seu vétimento? Não, não, não. Não, não, não. Então, eu vou colocar dois vétimentos aqui. Agora, o grande sac, onde há todos os vétimentos, vamos nos embarcar de Doha com a doha. Obrigado. Vamos lá, vamos lá. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.